O Antônio da Azabude vai agora detalhar para os que estão nos acompanhando. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, as novas regras de transição que passam a valer a partir de amanhã, 9 de julho, elas serão o acompanhamento do Plano São Paulo de forma integral. Não haverá publicação de decreto pela Prefeitura de Ribeirão Preto. Estaremos seguindo o que foi determinado pela nova fase de transição do Plano São Paulo. Como foi dito, o funcionamento acontecerá em todas as atividades das 6 às 23 horas e será mantido o toque de recolher das 23 às 5 da manhã, onde durante esse período só poderão funcionar atividades por delivery. Então, é importante dizer que o fechamento total deve ser feito até as 23 horas. Então, o horário de funcionamento está definido das 6 às 22 horas para a entrada de público, tanto nos estabelecimentos comerciais, quanto nos restaurantes e demais atividades permitidas, e o seu fechamento definitivo deve acontecer até as 23 horas. Isso vale para shoppings, comércio, restaurante, mesmo as demais atividades como salão de beleza, barbearia, atividades culturais e esportivas, além das atividades religiosas. Esse horário vale, então, para todas as atividades. É importante dizer que estão mantidas todas as demais regras que embasam esse plano de transição. Quais sejam as recomendações de ocupação máxima de 60%, não haver aglomeração, então, ter-se cuidado nas entradas e saídas para que elas aconteçam de forma ordenada, sem aglomeração, os cuidados sanitários já descritos, como uso de máscara, distanciamento social e uso de álcool em gel, restaurantes devem atender, servir apenas clientes sentados, não deve haver o serviço em pé, nem em restaurante, nem em bufês, e importante que não haja aglomeração, tais como pista de dança ou atividades conjuntas e coletivas. Em relação às atividades culturais, mantém-se a mesma regra, distanciamento de, no mínimo, um metro e meio entre os frequentadores, não pode haver atividade em pé ou aglomerada, e a entrada e a saída também deve ser controlada. Atividades esportivas coletivas estão permitidas, desde que não haja público, independente de ser atividade amadora. não pode haver público nas atividades esportivas coletivas. Então, basicamente, são essas as regras que passam a valer a partir de amanhã, e, obviamente, essa melhora que o doutor Sandro aqui colocou, não depende só da vacina, depende também de mantermos o distanciamento social e o cuidado na transmissão do vírus. É isso, prefeito. Obrigado, secretário Antônio Dazabud.